Olá, belas! Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as últimas comprinhas que eu fiz pro Bernardo. Eu sei que vocês gostam de vídeos de comprinhas e também no último diário do bebê eu não mostrei nada, né, do Bernardo. E também pra dar dicas pra vocês de algumas lojas, alguns lugares que eu compro a roupa do Bernardo, tá? Eu posto muitas fotinhas dele lá no Instagram, então se você ainda não me acompanha, me siga por lá. Tem muita fotinha linda dele. Algumas pessoas perguntam da loja, né, que eu comprei. E também assim, gente, vestir menino não é tão fácil assim. Tem muita coisa de menina, mas de menino é sempre bem pouquinho, né? É difícil a gente achar coisas estilosas, diferentes. Então o vídeo de hoje vai servir também pra mostrar e dar dicas de lojas pra vocês, tá bom? Então vamos começar. A primeira peça é esse ping-pong, né, que chama, tipo um macaquinho. Esse aqui eu comprei na Renner. Ele tem um tecido meio grossinho. Tão vendo? E é uma gracinha, com uma sandalinha fica linda. Algumas peças ele já usou e outras ele nunca usou, tá bom? Eu sou dessas. Quando eu compro uma coisa eu logo coloco nele. Mas a maioria aqui eu acho que ele nunca usou, tá? Essa blusa aqui é da C&A. Ele nunca usou. Tem um barbantezinho aqui mais alto, tão vendo? Eu achei muito bonitinha e tava na promoção. Acho que foi R$25,90. Ele tá usando roupa de um ano, tá? Tudo um. Esse shortinho aqui eu achei muito fofo. Eu comprei na Renner. Muito bonitinho, né? Tem esse daqui que eu comprei na C&A. Uma bermudinha. E eu comprei com essa blusinha aqui pra fazer um conjuntinho. Ele até já usou essa blusa. Tem lá no Instagram. E não foi com essa bermuda. Mas a minha intenção foi fazer um conjuntinho assim. Deixa eu ver. Acho que dá, né? Também comprei essa bermuda amarela. Também nunca usou. E comprei essa blusa aqui de dinossauro. A última foto, a penúltima dele, ele tá com essa blusa. E ela é linda, gente. É muito diferente. Eu comprei na C&A também. As bermudas também, tudo da C&A. E eu achei que ia ficar bonitinho com esse shortinho. Tão vendo? Com uma sandalinha, né? Então a gente já pensa em tudo. Comprei esse bodizinho aqui na Renner. Que tem essa foto do óculos. Comprei essa daqui na C&A. Comprei esse macacãozinho aqui na C&A. Ele tá grande ainda pro Bernardo, mas ele tava na promoção, acho que 40 reais. Tem esse cachorrinho no bumbum. É mais pra ele usar de pijaminha, né? Pra dormir. Também tem esse conjuntinho aqui. Essa minha irmã da Azul. Nunca usou. Tem essa blusa aqui que é da Mahamantra. Ela tá um pouquinho comprida nele ainda. Tem esse outro macacão aqui. Ele é de um tecido de plush, né? Bem grossinho. Também comprei maiorzinho, que é pra ele usar só no inverno. E é esse casaquinho aqui. Também é o mesmo tecido do macacãozinho. Esses dois eu comprei no Walmart, tá? No site que são peças da Carters. Comprei dois sapatinhos pra ele. Comprei esse daqui. Que é tipo um crocs da Patrulha Canina. Ele ama esse Chase. E ele tem até o bichinho. E também comprei essa outra sandalinha aqui. Que é da Cartago. Tá vendo? O Bernardo já tá usando tamanho 20, tá? Aquele outro é 19. Está a conta. E esse aqui eu comprei maiorzinho, que é 20. Comprei essa blusa, esse bórezinho, né? Na C&A. E isso aqui brilha no escuro. À noite ele fica florescentezinho. E por último eu comprei um acessório. Que é um óculos da Chili Beans. É a última foto dele no Instagram. Tá maravilhosa. E é com esse óculosinho aqui, ó. Ele é lindo demais. E o meu marido viu, né? No quiosquezinho. E aí colocou nele. Ele ficou apaixonado. Ele não queria mais tirar o óculos. Aí ele ficou amarradão. E todo mundo, nossa, ele deixa. Nossa, ele ficou de óculos. Porque era dentro do shopping, né? Fechado. Eu achei que ele ia estranhar. Porque ia ficar muito escuro. Mas não. Ele não queria tirar o óculos. Então a gente falou, não vai ter jeito. Então vamos ter que levar pra ele. Então eu acho que foi 160 reais. Mas ele amou o óculos. Ele não queria tirar. Ontem a gente foi na rua, né? Tem até a foto no Instagram. E ele também ficou bonitinho, direitinho. Com óculos direto. Então foi um ótimo investimento. Porque também tem a proteção. Então óculos bem bonitinho, bem legal. Então é isso, gente. Essas foram as últimas comprinhas que eu fiz pro Bernardo. Ele tá crescendo muito rápido. Mas ele continua mantendo o peso, né? Mantendo. Ele tá aumentando, esticando. Mas o peso não tá engordando muito, não. Então as roupas dele continuam servindo. Tem até coisas de nove meses que ainda servem nele. Mas a maioria é doze meses, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica em gostei pra mim. Se inscreve aqui embaixo no meu canal. E me sigam nas redes sociais. Facebook, Instagram, é tudo Keep Bell. Super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!